O que aconteceu, Tchelão? Filho de lambo na marina, querido. Olha aí. Quantas lambo? Umas 20, Tchelão? Quantas contas, meu? Contei até 16. Mas eu perdi a conta. Que é isso, bro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Copas Point, a melhor onda de Singapura, desfile de lambo, desfile de lambo. Seu Jonas, acredita.